Falou, pô. Salve os demônios. E nada mais. Aqui quem vos fala é Malik. Passando aqui pra deixar um abraço, um forte leal abraço a todos e trazer uma reflexão, sabe? Fazer um bate-papo aqui. Eu tava aqui analisando, né? Hoje eu entendo por que que muitos dos antigos levaram consigo conhecimento, muitos conhecimentos, né? E o porquê é que o demônio, ele diz que nada tem que ser feito de graça e entregue, assim, de graça, né? Por que que muitos têm o conhecimento que isso seria uma ché de miséria, sabe? Esse tipo de coisas assim. Hoje eu consigo, sabe, com o tempo você vai tendo maturidade. Você vai adquirindo isso. Seja por bem ou seja por mal. Então, hoje eu consigo entender, né? Muitas das vezes a pessoa chega até você e tá precisando de ajuda e você vai... Não, irmão, eu... Você dá somente material aqui, tal, tal, eu faço pra você. Não vou... Não vou cobrar, não vou... Você se facilita, entendeu? Você se facilita pras pessoas. Ah, obrigação, eu... O valor é tanto, mas a gente faz aqui um esquema aqui, tal, tal, e acaba, né? É... Encaixando aqui ou então parcela e tal. Você precisa de um jeito de ajudar, né? E aí o demônio... Pensa atenção. Não tá certo. Isso tá errado. Tá errado. Tudo na vida tem um preço a se pagar. Só tem valor aquilo que você conquista. Aquilo que você derrama. Muitas das vezes lágrimas de sangue a conquistar. O caminho mais fácil. Vem muitas das vezes. Ou na verdade. Dizendo a pura verdade. O caminho mais fácil. É um caminho... É um caminho... Muitas das vezes de maldição. Nem sempre vai ser um... Um caminho de bênção. Um caminho de progresso. E pode acabar sendo um caminho de maldição. Hoje eu vejo muitas pessoas falar que... Não, você não precisa de sacerdote. Você pode... É... Pegar uma faca lá e... Cortar para os seus... Os seus exuxos e tal. E você não precisa de aprontamento. Você não precisa de nada disso. Você pode fazer. Eu fico analisando e observando. E somente... Acompanhando. E vendo... Como que vai ser... Como que vai ser o desfecho... Dessa história. Não dá mais. Tem muitos faratões. Tem. Tem muitos marmoteiros. Tem. Por isso que é necessário que você busque conhecimento. Por isso. Do mesmo jeito que hoje. Em dia. Por causa da... Das redes sociais. Da internet. Da facilidade. Da tecnologia. É... Tem um monte de charatão. Antigamente também tinha. Para você conseguir... Encontrar uma pessoa séria. Você tinha que ir atrás. Correr. Como dizem os compadres. Corrigiram. Então não é muito diferente. A única coisa que hoje. Você pode. Ligar aí a sua internet. E tem um monte. De quimbandeiro. Tem um monte de... Feiticeiro. De mago. De bruxo. Um monte de... Pessoas que dizem que tem conhecimento. Que é. Que foi aprontado. E tal. Tem um monte aí. Difícil é encontrar alguém que realmente... É o que... Diz ser. Enfim. Tudo tem um preço a se pagar. Tudo tem um preço a se pagar. Quer um axé de verdade? Pague o preço. Hoje eu aprendi que tem que ser assim. Por isso eu pago o preço. Hoje pra eu ser de uma... De uma tradição. De uma... De uma quimbanda. Eu tive que pagar o preço. E já tô pagando esse preço. Pra mim não foi fácil. Mas eu tentei aliviar pra algumas pessoas. E de algumas pessoas... E de algumas pessoas... Eu colhi o quê? Ingratidão. Mas o demônio já tinha me avisado sobre isso. Já tinha me avisado sobre esse prato. O prato da ingratidão. Tranquilo. Continuamos caminhando. É bom que... O demônio sempre mostra. O demônio falou pra mim assim. Vai lá. Testa. Me diz. Você vai ver a verdadeira face... Da pessoa. E foi dito e feito. Dito e feito. Por isso eu digo. Se você realmente quer... Um axé verdadeiro. Pague o preço. Que tem que ser pago. E pros... Pras pessoas que estão aí... No caminho aí... Do seu sacerdócio. Outros mestres. Não alivie nada. Porque... Pra um verdadeiro mestre. Um verdadeiro feiticeiro. O caminho... Não é de rosas. É de espinhos. Então não alivie. Porque você aliviando... Nunca vai ser benção. Na vida do adepto. É algo que... O adepto não vai dar valor. Porque não conquistou. Não teve que... Derramar lágrimas de sangue. Pra conquistar. E vai te retribuir. Com o prato da ingratidão. Os demônios... Eles... Eles ensinam. Dia após dia. Como... O ser humano é. E muitas das vezes... A face que estão oculta. Um forte e leal abraço a todos. Reforçando que... Um verdadeiro quimbanda. Um verdadeiro feiticeiro. Sua faca... Vem de outra faca. A força da sua faca... Vem de outra faca. Dentro da nossa tradição... O Exu... O demônio... Nasce na frente de outro. O demônio... Sempre foi assim. E sempre será assim.